Você conhece a produção audiovisual da TV Ovo? Desde 1996, a oficina de vídeo, conhecida popularmente como TV Ovo, aproxima, incentiva e desafia adolescentes e jovens de Santa Maria a embarcarem numa aventura. A aventura de se expressar através da linguagem audiovisual. Tudo começa nas oficinas de formação do projeto Olhares da Comunidade, onde os jovens desvendam os mistérios escondidos por trás das câmeras. Aprendem a desvendar o mundo através do enquadramento de imagens. A escutar os sons pertencentes a cada gesto. A ver e ouvir os detalhes contidos em cada ato. A perceber as minúcias de cada ação humana. Partindo de suas experiências, formulam ideias. E as transformam em produções audiovisuais. E tudo o que produzem está ao seu alcance. No canal da TV Ovo no YouTube. Acesse, veja, curta e se inscreva. E não esqueça de compartilhar com seus amigos.